A CIDADE NO BRASIL Depois de todos aqueles dias que eu fui lá no café ver ela, naquela noite que ela me levou na escola, acho que eu gostava dela. Pensei que ia pegar uns peitinhos fáceis, e agora ela tá aqui tentando me matar. Que vida f***a mesmo. A CIDADE NO BRASIL Ah, linduzinho, você é muito ingênuo. Como não pode matar certo que reside dentro de você? Um fútil assim? Sei lá porque você veio matar. Ah, não tô nem aí. Eu vou pegar no seu coração. Vou arrancar ele. Vamos acabar com isso de uma vez. Vem pra cima. Aplausos! Isso foi caótico Mas eu não amei Pessoal, consegue ajudar a me colocar a máscara Pra tirar mais uma fotinha aqui no meio?